Yeah, people come, yeah, people go. I just sit back and collect gold. Causará repercussões de enorme gravidade. É só. Feliz dia das bruxas. Pode me dizer qual é a palavra mágica? Está brincando? Eu nunca vou dizer isso. Ah, é? Eu aposto que você não sabe qual é a palavra mágica. Você acha? Hora de... Eu te quero bem, bem longe de mim. Vê se não me liga que eu já tenho contadinho. Eu nem vou chorar, eu nem vou lembrar. Passar por recoisar, que eu não quero nem olhar. Subi na maiota, sonho de moleque. Fui dar um peão, me senti até 17. Vim pra vermelho, me vi na miragem. Vou lembrar-se de uma pura falsidade. Brinda minha mina, olha ela de volta. Tinha minha família, meus parceiros e minha filhota. Só acreditaram e olha só pra nós. Subi no underground, logo tô subindo mais. Brinda minha mina, olha ela de volta. Tinha minha família, meus parceiros e minha filhota. Tenta acreditaram e olha só pra nós. Subi no underground, logo tô subindo mais. Puxa vida, quebrei o carro da vassoura mágica. Eu te quero bem, bem longe de mim. Vê se não me liga que eu já tenho contadinho. Eu não vou chorar, eu nem vou lembrar. Passar por recoisar, que eu não quero nem olhar. La vergonha, eu nem vou lembrar. 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 E é isso aí mano, lembrando, segue eles no Instagram. Eles estão aí gravando um vídeo, como tá sempre aí. Vou deixar o canal que diz aqui pra vocês que saem também. E é isso aí mano, vou deixar o vídeo pra quem você gostou. Deixa o like, tamo junto, valeu, nóis. Eu te quero bem, bem longe de mim. Vê se não me liga que eu já tenho contadinho. Eu não vou chorar, eu nem vou lembrar. Passar por recoisar, que eu não quero nem olhar. Eu não quero nem olhar.